Olá pessoal, hoje é comemorado o dia mundial sem tabaco e a agência Brasil tem uma matéria que mostra que nosso país alcançou queda significativa no número de fumantes. O dado mais recente aponta que 10% da população com mais de 18 anos é fumante, isso representa 16 milhões de pessoas. Em 2006, esse número era de 15,7%. Falando ainda em saúde, termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nossas equipes vão mostrar um balanço da campanha, que começou o dia 10 de abril com a meta de vacinar mais de 58 milhões de pessoas. E hoje, 31 de maio, a Rádio Nacional faz aniversário e para comemorar foi preparada uma programação especial. Desde 1958, a emissora leva a todo o país cultura, esporte, música e jornalismo de qualidade. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios ABC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!